Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Eu tenho uma dúvida. Como se pega a nova gripe? Da mesma forma da gripe comum. Pelo espirro, tosse ou contato indireto com secreções respiratórias de quem está infectado. O que eu faço para não pegar a nova gripe? Com medidas simples, você pode se prevenir. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço. Lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe copos, toalhas e outros objetos pessoais. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.